O problema aconteceu quando os meus pais casaram. Não que eles não devessem casar, que senão talvez eu não existisse, mas não é porque eles engravidaram que eles precisavam de ter casado, né? A minha mãe, ela sempre sonhou em constituir uma família. Meu pai já sempre foi mais ranzinzo, rígido, ríspido, sabe? E nós éramos felizes só no meio de semana. De segunda a quinta-feira estava tudo lindo. De segunda a quinta-feira nós éramos uma família feliz. Tranquila, normal. Mas dava sexta, sábado e domingo, a nossa vida virava um filme de terror. Porque o meu pai, ele bebia e ele bebia muito. A minha mãe, ela não bebia uma gota, porque ela não queria incentivar o meu pai a beber. Então, ela não gostava de beber. Porque ela odiava que o meu pai bebia. Não só ela, todos que conhecíamos o meu pai. Porque ele se transformava. Quando o meu pai bebia, ele ficava muito agressivo. Ele começava a xingar, ele começava a bater, ele começava a falar coisa. E assim, na maioria das vezes, ele também queria pegar faca, as coisas e, sabe? Era muito triste essa situação. Mas quando ele estava bem, de segunda a quinta-feira, era ótimo, era tranquilo, né? Mas teve um dia que foi muito ruim. Porque a nossa família sempre foi muito humilde. Nós sempre moramos dentro da comunidade. Mas a gente nunca deixou de ser trabalhador, né? De correr atrás do nosso. Muito pelo contrário. A gente corre mais ainda. A gente se dobra e desdobra pra conseguir ter uma qualidade de vida mais ou menos. E aí, a minha mãe, sempre trabalhando, sempre muito cansada de toda aquela situação. Querendo que o meu pai não bebesse. Até que teve um dia que a gente estava tranquila. Eu e ela em casa. E o meu pai chegou bêbado, muito bêbado. Tomou o celular da mão da minha mãe. Começou a tacar no chão. Então, quebrou o telefone dela e começou a falar que ela não prestava. Começou a xingar ela falando que ela estava traindo ele. E assim, não, isso era nítido que minha mãe nunca traía meu pai, sabe? Minha mãe queria tanto que ele melhorasse. Minha mãe amava ele, né? Então, era triste ver aquela situação. E aí, nessa, ele começou a encucar que minha mãe estava traindo, que minha mãe estava traindo, que minha mãe estava traindo, que minha mãe estava traindo. E nessa loucura de que minha mãe estava traindo, ele saiu e a gente foi dormir. E, de repente, a gente acorda com meu pai com uma faca na mão, colocando no pescoço da minha mãe, falando que ia matar a minha mãe. Agora, você pensa pra mim, uma criança, olhar pro meu pai e ver meu pai quase matando a minha mãe. Se meu pai mata a minha mãe, o que é que vai ser da minha vida? Entendeu? Tipo, minha mãe era o que eu tinha, porque o meu pai, cara, bebia muito no final de semana. E Deus me livre, né? Então, assim, nossa, foi um desespero. E aí, eu comecei a chorar muito. E eu chorava, chorava, de sono, saia, implorava pro meu pai, pro meu pai, pelo amor de Deus. Não faz isso, sai de cima dela, não mata a minha mãe. Não faz isso, pelo amor de Deus, pai. Ela é minha mãe, pelo amor de Deus, pai. Não faz isso, pai. É nóis. Pai, nós tá aqui. Pai, sou eu. Sabe? Porque parecia que não era ele. Aí, ele vendo aquela situação, ele saiu de cima da minha mãe. Sabe? E minha mãe, no desespero, pegou, ligou pra polícia. Mas, como eu disse, a gente morava na comunidade. A polícia não ia até lá, né? Então, não tinha muito o que fazer. Aí, teve um dia que minha mãe saiu pra trabalhar. Minha mãe sempre foi garçonete. Saiu pra trabalhar. E, assim, eu era muito menina na época. Eu era bem criancinha, mas eu já falava, já entendia. Porque, subestima muito a capacidade de uma criança, né? E foi uma amiga da minha mãe. Sabe? Conversava com a minha mãe, que tratava, me chamava de amiga. Foi lá pra casa e foi pro quarto com o meu pai. E eu sei que isso não era certo, da amiga da minha mãe estar com o meu pai. E aí, eu falei, na hora que minha mãe chegar, eu vou contar. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei e contei pra minha mãe. Falei, ó, meu pai tava te traindo com a fulana. Naquele momento, minha mãe ficou muito nervosa. E, como minha mãe gostava muito da amizade dela e confiava muito na amizade dela, minha mãe foi atrás dela pra poder matar ela. Ó a bagunça, né? Meu pai ficou com muita raiva de mim. Quase que eu sofro uma agressão. Graças a Deus, ele não me bateu. Foi aquela situação muito ruim. E aí, as coisas deram uma amenizada. Minha mãe decidiu que ia deixar eu e minha irmã com meu pai pra ela poder arrumar algumas coisas. Ela pegou e foi morar na minha avó. E aí, ela ficou um mês morando na minha avó. E ela só vinha visitar nós, dar comida pra nós, ver se tava tudo bem. Porque não tinha como a gente ficar morando na casa da minha avó. E aí, com o trabalho dela, ela conseguiu arrumar uma casinha pra ela. Aí, ela voltou. Um mês depois, buscou eu e minha irmã e nos mudamos pra essa casa. E aí, ela separou de vez do meu pai. E a gente foi viver a nossa vida feliz e tranquilo, sem passar por tudo isso. Hoje, tem três anos. Eu sofri, assim, muito. Uns três anos me sentindo sufocada dentro dessa situação. Sentindo que... Como se minha vida estivesse dentro de um tubo, entende? Tipo, como se eu não tivesse saída. Como se eu fosse a vida inteira. Nasci, cresci e morreria ali naquele ambiente. Mas não, né? Quando a minha mãe saiu dessa situação, eu vi luz. Eu vi verdade. Eu vi esperança. Eu vi caminho. E eu uso muito essa história de exemplo. Porque, muitas das vezes, o que a gente precisa fazer é mudar o destino. Mudar a rota. É ir por outra estrada. Fazer as coisas diferentes. Então, hoje, eu consigo lidar muito melhor com a vida. Converso com o meu pai, sim. Trato ele super bem. De vez em quando, a gente vai na casa dele. Mas os meus pais são mais felizes sozinhos. Minha mãe é mais feliz do jeito que ela é. E eu tenho muita gratidão por ela não ter desistido de mim e da minha irmã. E hoje, a gente conseguir ser feliz sem ficar carregando esse trauma. Oi, minha cat. Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo já fala aí, né? O final é a mudança de destino. A zona de conforto. Quando a gente sai, né? Às vezes, você tá apanhando. A pessoa não entende. Por que você tá apanhando e você não sai desse relacionamento? É uma zona de conforto. Mas não porque a pessoa está confortável. Mas porque a pessoa, ela está adaptável naquele ambiente. Então, tem pessoas que ela não tem muito pra onde ir. Ela não tem uma amiga. Ela não tem apoio de um pai ou de uma mãe. De uma tia, de um irmão. Ela mora em outro estado. Ela não tem ninguém. Ela tá desempregada. E ela só tem o marido ou a família do marido. E ela vê uma realidade muito distante. Encarar a vida. Sair, passar dificuldade. Sair na rua e pegar as coisas que tem. E não saber pra onde ir. É muito indefinido. E pras mulheres, é mais difícil você fazer esse tipo de escolha. Ir pra um lugar indefinido. Sair sem pra onde voltar. Então, é difícil sair da zona de conforto. Mas esse é o caminho pra você se curar. Pra você deixar um relacionamento. Pra você construir uma vida feliz. Pra você realizar os seus sonhos. Você precisa sair dessa caixinha, né? Sempre uso essa frase. Precisa de buscar outros caminhos. Porque aí você vai encontrar luz, esperança. E eu acredito muito nisso também. Obrigada pra quem mandou a história. Que vocês, né? Todos que passam por esse tipo. Ou já presenciaram esse tipo de situação. Tenham cura no seu coração. Que Deus abençoe vocês. E me manda o seu histórico. Se você já passou por isso também. Curta, comenta, compartilha. Me manda o seu histórico pelo direct do Instagram. Vou deixar o Instagram aqui. As redes sociais também. Um beijo. E até o próximo vídeo.